Apesar dos insumos terem subido, terem aumentado, os materiais de construção civil tiveram alta, mesmo assim, a construção civil segue aquecida aqui em Três Lagoas. A Day Oliveira preparou uma reportagem para a gente falando um pouquinho mais sobre este setor. A construção civil é considerada um dos motores de recuperação da economia. Em 2021, o mercado manteve um crescimento acelerado. A expansão chegou a quase 8% no país, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Somente em emprego gerados, a construção civil criou quase 4 mil postos de trabalho no estado de Mato Grosso do Sul, segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em Três Lagoas, a construção civil está entre os setores que mais contratam no município. A perspectiva de quem trabalha com empreendimentos é muito positiva para 2022, como explica o gestor comercial do ramo, Fernando Parra. Estamos crescendo, estamos contratando e vamos fazer um ano muito forte aí. Estamos acreditando muito nessa indústria, que é uma base muito sólida para o nosso Brasil. Segundo Fernando, a empresa em que atua planeja construir mil novas unidades habitacionais no estado de Mato Grosso do Sul, acreditando na estabilidade do setor, na expectativa de que 2022 siga o ciclo com mais geração de empregos e com mais investimentos, mesmo com o aumento dos custos da construção civil e das taxas de juros. Além disso, a gente tem uma perspectiva muito boa de crescimento nas vendas e também a companhia faz um investimento muito alto em infraestrutura nos locais que nós chegamos. Só para a gente ter um pouco de noção do tamanho, esse ano a gente deve investir mais de um milhão de reais só em infraestrutura no entorno dos empreendimentos que nós vamos lançar. Isso ajuda com reformas de escolas, de creches, de hospitais, de postos de saúde, além de tudo gerando mais de 200 vagas de emprego direto. Nos últimos meses, houve um aumento intenso dos custos da construção durante a pandemia de quase 20%. De acordo com o Índice Nacional dos Custos da Construção, o INCC. Os números afetaram preços de imóveis. Quem sentiu mais foram os empreendimentos que vendem os insumos base da construção civil. Os preços mais que dobraram de valor. Então, às vezes optam por uma outra marca boa, tanto quanto uma líder de mercado. E para reduzir um pouco o custo da obra, da construção. Alguns produtos tiveram um aumento expressivo. E com isto, muitos ao invés de construir, optaram em fazer reformas. A partir daí, produtos que não eram tão procurados, começaram a ter uma saída maior. Do metade do ano passado até o final desse ano, que passou, a procura foi mais para reformas. Não que as obras pararam, nem pelo contrário, continuaram. Mas assim, teve mais procura por conta desse tipo de situação. As pessoas em casa procuraram reformar suas casas, fazer mais aconchegante o local. Então, pintaram, fizeram alguma coisa. Então, saíram alguns produtos que não saíam antes. A procura foi maior para esses produtos. Um saco de cimento de 50 quilos, por exemplo, chega a 40 reais e continua subindo. Entre os insumos que também tiveram aumento, está o PVC e o aço. O PVC veio numa ascendente e não parou de subir. O cimento, que é a base da construção civil, também veio, subiu, subiu e continua subindo. Já outros produtos, como o aço, ele teve uma alta muito grande na pandemia. Chegou a 150% do valor que nós vendíamos no início da pandemia. E agora ele começou a baixar um pouco os preços, agora em 2022. Diante do fator, é necessário criar estratégias na hora de vender, embora a roda continue girando. E a expectativa é que o mercado se mantenha sólido e estável para 2022. A roda continua girando, mas você tem que ir sempre inovando, sempre para conquistar o cliente, né? Porque os preços subiram demais. Então você tem que sempre ter uma alternativa para cativar o cliente, né? Você vislumbra, Érico, agora para 2022 nesse cenário? Eu acho que vai dar uma estabilizada e acho que vai ter um crescimento, vai ter uma procura grande para o mercado da construção em 2022.